Música 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 Moro No país tropical Começou os videozinhos E a garriga tá no meio Tem carnaval, tem carnaval Eu tenho um puxinho de orão Com o reino tem uma vez a cabeça Mandego, mandego Pode fazer o reino Aqueles que estão fazendo o cabelo Fundozinho, verão Pois é Eu tô arrumando o cabelo E aqui é que eu faço uma beleza Moro Um patrope Bençoado por Deus Que bonito que dá Que beleza Fevereiro, fevereiro Vamos pausar E são os aqui todos? Dois Dois Um É pra começar Já virou Já virou Pelo horário aqui O horário de Brasília Todos Toma na cabeça Marto 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 Filma isso aqui? É É É Edita Tudo que você não quiser Edita Pelo amor deus Tudo errado Tudo errado Tudo errado Tudo errado Tudo errado A praça A praça Queimou A praça ali A praça Queimou Cadê onde é a praça? A praça é ali Sete Três Cinco Quatro Três Dois Um Feliz Eita Só presta Se embatizando Uh Uh Terrião Cerrando tudo aqui Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Tuka Boy Cerilão Feliz Ano Novo Cerilão Galera Feliz Ano Novo Bora o brinde Brinde é um ano maravilhoso Pra todos nós Aê Pra todos nós Próximo ano Veste Cerilão Com certeza vamos raspar Está gravado Vamos raspar no banco Vamos raspar AGUE Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.